E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, quando eu apareço com esse avatar aqui vocês já sabem o que é, é avatar, e hoje pra alegrar sua segunda-feira é avatar de princesa, que eu sei que vocês tanto amam. E no vídeo da Branca de Neve eu perguntei qual princesa vocês queriam, e teve um comentário que teve mais curtidas, porque eu escolho pelo comentário que tá mais curtido. Então só é vocês irem ver, deixa eu mostrar pra vocês. E o comentário mais curtido foi de um canal normal, que ela falou que ficou muito linda, faz Mulan ou a Tiana da Princesa e o Sapo. Porém eu vejo muitas pessoas falando, faz a Tiana, faz a Tiana. Então eu escolhi das duas fazer a Tiana da Princesa e o Sapo, hoje pra vocês. Gente, eu ia falar só é vocês irem ver, mas eu ia falar só é vocês comentarem aqui, embaixo desse vídeo, qual princesa vocês querem pro próximo vídeo, que vai ser segunda-feira, tá gente? Toda segunda é vídeo de princesa, ok? E aí, o comentário que tiver mais curtidas vai ser a princesa que eu vou escolher, ok? Então, é isso, vamos pro vídeo. Gente, antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês, que ainda não conhecem, a empresa Mad Dog. Que é a empresa que a ReSpring trabalha, gente, e esse aqui é o Instagram dela, ok? É uma empresa muito confiável, gente, vende créditos, ok? É super em conta, só é vocês virem aqui, tá, e tirar todas as suas dúvidas. Vocês já conhecem, quem não conhece, lhe apresento, né? E procure a Spring, é uma vendedora super confiável, tá gente? Vale super a pena. E, meus amores, o que eu ia falar? Sim, o prazo pra entrega de crédito é de 72 horas, dois dias, ok? Então, quem compra, já compre sabendo que demora dois dias pra eles poderem mandar pra conta. Enfim, a minha revendedora é a Spring, que é essa aqui. Então, passem aqui no Instagram dela, tem todas as suas dúvidas e comprem créditos. É isso, vamos pro vídeo agora. Gente, eu baixei aqui algumas fotos, alguns GIFs da Tiana, tá, pra gente se inspirar. No filme, ela tem três vestidos, né, que é um verde, esse azul e um amarelo, eu acho. Mas, eu escolhi fazer, não sei, gente, se eu vou fazer com azul ou o verde, né? Porque esse verde dela é um pouco difícil de achar, mas eu acho que sendo verde já serve, né? Então, não sei. Bom, eu vou lá começar, eu vou começar procurando uma cabeça, né? Vamos começar, homem espia, vamos começar procurando uma cabeça. E, gente, lembrando, comentem aí, tá bom? Qual princesa que vocês querem que apareça. Tava numa loja, tive que tirar. Qual princesa, vilã, personagem de desenho, qualquer coisa, gente. Pode ser as meninas superpoderosas, as três espiãs. Que vocês querem, né, que eu faça inspirada. Claro que não é idêntico, que é tipo uma vata inspirada. Deixa eu olhar aqui as fotos da Tiana novamente. Vou fazer por essa aqui, meus amores, mesmo, é, mesmos, viu? E, olha, a boca dela, deixa eu ver. A boca dela não é tão fina, né, pra um desenho. Então, é porque é grossa a boca dela. Então, eu vou colocar aqui algumas cabeças que eu acho que vai dar certo com a Tiana. Deixa eu ver o olho dela, se é grandão. É, o olho dela é grandão. Então, vou tá aqui colocando algumas cabeças que eu acho que dá certo com a Tiana. Nossa, gente, que cabeça linda. Super amazing, gente. Né, vou colocar aqui algumas cabeças que eu acho que vai dar certo com ela, né? Enfim, calma aí. Eu tenho seis cabeças ali, eu acho que uma vai dar certo, né? E agora pele e maquiagem. Né, a Tiana, ela é negra, né, gente? Sim, ela é. Valeu, eu tô sem memória já. Meu Deus, que vida tirana. Então, eu vou colocar aqui as peles que eu acho que pareça, porque eu quero uma que a boca também tenha batom, porque ela tem batom, tá vendo? Ela tem um batom escuro. Então, eu gostaria muito de uma cabeça que já tivesse o batom. Deixa eu colocar essa segunda aqui também, né? Eu vou aqui colocando algumas peles e vou procurar em outras lojas uma que tenha batom, né, pra gente... Nossa, que é bonita. Pra, né, porque procurar batom depois é o auge da vida. Então, vamos lá. Gente, coloquei várias peles aqui, espero que uma dê certo, né? Eu coloquei umas que tem um batom mais escuro, mas também coloquei umas assim, que é só a redor da boca. Mas lembrando que ela não vai ficar idêntica, né? É só tipo uma Tiana da atualidade, né? Uma Tiana moderna, bonita. Bom, gente. Aí pele, cabeça e olhos, né? Vamos procurar um olho que tenha a ver com ela. O olho dela é um castanho meio escuro, né? Mas eu... tipo esse. Mas eu vi em outros GIF, ela de dia, e o castanho é um pouco claro. Então, vamos ver se a gente acha um castanho aqui que, né, que dê certo. Vou colocar os dois aqui. Mas eu acho que a gente já achou um olho, né? Aquele castanho lá de cima, o primeiro mais escuro, acho que combina mais, né? Então, não vou procurar mais olhos e vou procurar sobrancelha. Tá? A sobrancelha dela é preta e arqueada, né, gente? Ó, preta e arqueada. Muito bonito. Tipo essa, né? Eu vou colocar esse aqui pra tirar a sobrancelha da cabeça, né? Então, vou tá colocando aqui algumas sobrancelhas. E é fina, né, gente? Ó, é fina a sobrancelha da Tiana. Então, vou tá colocando aqui algumas, né? Dessa parte mesmo de sobrancelhas. Caso a cabeça dê certo. Caso não dê, a gente vai na parte de acessórios. Mas só se não der, né? Enfim. Aí, eu acho que tá bom de sobrancelha. Deixa eu colocar esse aqui também. Essa aqui, gente. Essas sobrancelhas são muito lindas. Eu vou montar a cabeça dela aqui. Ver se dá certo as coisas que eu coloquei. E pra gente começar a procurar look, tá? Pronto, gente. Eu acho que deu certo aqui. Já ajeitei a cabeça dela. Já escolhi os itens. Até que sobrou só oito. Porque eu fiquei em dúvida entre duas peles, tá? Que eu super amei. Achei que combinou, tá? Mas eu vou mostrar as duas a vocês. Aí vocês colocam a que vocês gostam, né? Enfim. Olha, já foi. Agora, vestuário. Né? Que é o que complica. Bom, gente. É verde. O que a gente quer, né? É verde. Porém, eu acho que é meio difícil eu encontrar o verde da Tiana. Mas caso eu não encontre, eu vou colocar azul. Mas eu quero verde, gente. Porque, ó. A Branca de Neve ficou com top azul. E a Cinderela também ficou com roupa azul. Então, eu quero uma coisa diferente, sabe? Então, eu vou escolher a verde. Mas, não sei se eu vou achar o verde da roupa. Mas qualquer verde vai servir, tá? Porque atualizou também o verde, tá? Meus amores. E eu vou na loja da Kim Kiley. Porque lá tem vários conjuntos maravilhosos. Então, calma aí. A loja que eu vou estar procurando a roupa é essa aqui, gente. Porque eu acho que talvez aqui tenha algumas coisas que eu goste. Tá bom? Verde. Mas sendo um verde bonito, sabe? Não sei, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui e colocar as roupas no carrinho. E já volto, tá? Se eu mudar de loja, eu falo a vocês também. Gente, dei uma mudadinha de loja. Agora eu tô na loja Deysa. Tá? Tô nessa loja aqui. Procurando alguns lookzinhos. Porque essas são as lojas que eu gosto que tenha alguns conjuntos, sabe? Que combinam. Então, ó, gente. Se eu fosse fazer de azul, né? Já tinha a roupa. Mas vai que. Deixa eu colocar pra gente ver como é que fica. Mas eu acho que eu não vou escolher azul, não. Eu quero verde mesmo. Tô focada no verde. Enfim. Vou procurar aqui algumas ropichas que combinem, né? Que dê certo. E já volto. Gente, rodei aqui. Não achei o verde da Tiana. Mas achei outros verdes que chegam bem perto. E agora vamos pro cabelo, gente, da Tiana, né? Vou colocar logo tudo pra montar já ela. Bom, o cabelo da Tiana, ele é amarradinho pra cima, um coque. Com algumas coisinhas caindo. Tá vendo do ladinho? Tipo, uns fiozinhos. Então, eu vou procurar aqui cabelos assim, né? De coque. E eu vi um dia desse aqui um. Que tava aqui. Ah, gente. Vou colocar esses cílios aqui, né? Pra ela não ficar sem cílios. Ó, gente. Tipo, um desse aqui serviria, né? Deixa eu ver nessa loja se tem preto. Calma aí. Gente, não tô achando ele preto. Mas tô achando outros cabelos aqui. Que eu tô achando muito interessante. Olha só. Essa blusa tem o tom que tá no vestido, ó. Calma. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma. Eu sei que tá sem memória. Ó, tipo, tá parecendo o tom, né? Que tem no vestido. Então, vou colocar. Vai que a gente faz uma combinação aqui louca. Né? Mas, enfim, gente. Eu não achei o cabelo, ó. Tá vendo? Tipo, esse. O cabelo lá que eu queria. Mas achei outros. Né? Então, acho que já dá. Meus amores, eu não achei aquele cabelo lá preto. Mas achei outros. Que é bem interessante também. Então, eu vou tá procurando aqui, tá? No normal mesmo. Outros cabelos que pareçam com o da Tiana. Mas eu queria cacheadinho esses cabelinhos, sabe? Eu não queria liso. Mas eu vou colocar liso também pra... Né? Pra qualquer coisa. Se der certo. É... Ó, gente. Esse aqui também é lindo. Ó, esse aqui não tem... Não tem os fiapim, mas é um coque. Então, eu vou colocar aqui alguns... Meu Deus. Amo. Vou colocar aqui alguns. E já volto, tá? Com ela toda prontinha. Bom, gente. E assim ficou a nossa princesa Tiana. Lembrando que... Gente, eu não consegui achar o verde da roupa dela. Tá? Deixa eu colocar aqui a roupa dela. Pra vocês ficarem comparando. Porque tem a azul, né? Mas eu preferi fazer a verde. E a roupa dela é bem diferente, sabe? Eu não achei ela aqui. Mas eu achei esse aqui. Super gostei. Coloquei... Minha maturidade é zero, gente. Coloquei um sapinho no ombro dela. Mas eu amei, gente. Eu coloquei porque, né? Babadeiro. É... Enfim, gente. Coloquei aqui, tá? O... O vestido nela. Coloquei esse vestido em um tubinho. E coloquei esse chockers. Porque eu achei bem parecido com o que ela tá usando aqui. Tá vendo, ó? O colarzinho eu achei bem parecido. Ela também tá usando um brinquinho. Então eu coloquei o brinquinho. Esse cabelo, gente, nem se fala. Um babado. Eu super amei esse cabelo. Eu adorei de verdade. É... E coloquei esse vestidinho assim. Ele é chique, mas ao mesmo tempo simples, né? Mas eu amei, gente. Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Tá? E como eu havia falado a vocês, eu gostei das duas peles. Dessa que eu tô vestindo. E dessa aqui, gente. Eu achei essa super linda, linda, linda. Só que essa aqui eu achei mais fofa, sabe? Mais... Tipo, adolescente. E a Tiana, ela é mais mulher. Então eu acho que eu vou deixar essa aqui mesmo. A Melanie. Tá? Ela dá um sorrisinho. Por causa do smiley. Isso aí é colocar a smiley, gente. Que você que já aparece. Tá vendo? Ó. Eu achei essa aqui mais mulher. Mais parecida com ela. Então eu vou deixar essa aqui mesmo. Essa foi a nossa avatar, tá, gente? Se vocês gostarem, dê o like. Comentem o nome de outra princesa. Ou vilão. Ou personagem que vocês gostariam que eu fizesse aqui. Inspirada, né, gente? Claro que não é idêntica. É inspiração. Tá? Por isso que o vestido nada mais bancou. Mas eu queria. Mas eu não achei. Tá bom. Deus é fiel. Bom, vou mostrar aqui o que eu usei, né, a vocês. Ó, gente. A pose. O brinquinho. A mão. O sapinho que tá no ombro dela. Super fofo, gente. Eu amei. Esse salto. O vestido. O cabelo. Os cílios. O cutchokers. A pele 1. A sobrancelha. O olho. A pele 2. E a cabeça. Gente, a cabeça tava com o nome mais tiano. Eu falei, gente, é da personagem. Não pode. Não tem condição. E aí eu coloquei ela. Porque eu gostei, sabe? Demais. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, pra quem não sabe. Tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Mundo da Tavares. Vou mostrar a vocês. Ó, gente. Tá rolando sorteio aqui no Mundo da Tavares. Tá? No Instagram. Primeiro lugar, um gift card 50. Segundo lugar, 10k de presente. E uma edição. Terceiro lugar, 5k em presente. Gente, todo mundo vai ganhar? Não. Só são 3 pessoas que vão ser sorteadas pelos comentários. Mas vai lá, né? Vai que você tenha sorte e ganhe. E, gente, esse é o primeiro de muitos, tá? Tá eu e Péricles junto fazendo esse sorteio, tá? A gente dividiu os prêmios. Um dá uma metade e o outro dá uma metade. Então é isso, gente. Um beijo. Me sigam aqui também no Getavares, tá, gente? Ó, esse é meu Instagram, Getavares. Meu real, eu posto fotos, sabe? Enfim, gente. Me sigam aqui, tá? Se vocês quiserem. Mas queiram. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Um beijo. Amo muito vocês. Não se esqueça de comentar a próxima princesa que vocês querem, ou vilão, ou personagem. E o que tiver mais curtida vai ser o escolhido. Então é isso. Um beijo. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.